Balança Digital Super Portátil Slim Sua balança digital foi desenvolvida para indicar com precisão o peso de material ou seu peso É uma balança diferente no mercado, pequena Parece uma balança de cozinha, mas ela é uma balança de banheiro ou quarto Com capacidade de pesar até 150 quilos Quatro pés emborrachados Desliga automaticamente Veja como é fácil utilizar esse produto Puxa a tela de LCD e pronto Música 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 Música